Está tudo mal, está tudo mal, essa é a nossa mensagem. Nós precisamos de fazer uma mudança estrutural e por acaso ficamos muito contentes com este manifesto, porque reconheço uma coisa que é essencial, que é em 48 anos de governo autonómico, depois do 25 de abril, estamos quase a fazer, se fazermos este ano, 50 anos do 25 de abril e as coisas continuam nem mesmo, as ações continuam atrasadas e alguns partidos, os partidos do governo, por exemplo, vêm me dizer que o crescimento económico aumentou no último ano. Fantástico, e em que é que isso resolveu o problema do abandono escolar, da pobreza, das desigualdades, dos problemas ambientais, da agricultura, agora com esta chuva nós passamos por aí e vemos as ribeiras cheias de terra, por causa desta agricultura intensiva que faz com que todo o sol seja lavado para o mar, problemas na pesca, com o excesso de pesca e com a exaustão dos recursos pesqueiros, ao mesmo tempo que os pescadores continuam na miséria e, portanto, nós precisamos de mudar tudo e nós temos propostas para isso que passam pelo reforço da produção local, das cooperativas e da reforço do Estado Social. Essa é essencial, a primeira coisa que nós vamos fazer quando chegamos à Assembleia é pedir a proclamação do Estado de Emergência Ecológica e Social, isso é absolutamente essencial. Nós estamos já a passar, passamos este ano o grau e meio de aquecimento global e isso vai ter implicações fenomenais, quer diretamente aqui nos Açores, quer em todo o exterior de onde nós dependemos e, portanto, é importante também por aí o reforço da economia local, o aumento da soberania alimentar até, é absolutamente essencial para lidar com os grandes problemas que vão vir no futuro muito próximo. As coisas não vão mudar num ano o que não mudaram em 48, agora o que nós queremos é claramente pôr isso em cima da mesa e dizer que aquilo que nós temos hoje é o resultado do sistema, não é nada que esteja mal, o Governo não é por mais uma medida ou outra que o Governo faça, que as coisas vão mudar, as coisas não mudam porque este sistema não muda, nós temos uma economia baseada na competição e no lucro e isso nunca dará prioridade às questões sociais e às questões ecológicas.